Cataruga, sofrer com paciência é aprender e compreender as lições da vida. Melhores escolas do mundo é a faculdade da vida. Amigos, bom dia minhas amigas, todo o pessoal que sempre acompanhou, que viu do início nossa trajetória, com muita tristeza que venho falar nesse momento, um amigo, parceiro que a gente perde, nunca é bom falar desse sentimento, mas acaba acontecendo na vida de todo mundo, acaba acontecendo com todos, todo mundo tem sua hora, seu momento de descansar. Não sei nem por onde começar e nem o que aconteceu ainda, pra mim tá tudo muito escuro ainda as coisas, mas é na data de hoje que eu venho falar pra todos, tá chegando muita mensagem, bastante pessoa perguntando, as pessoas querem saber o que aconteceu, se é verdade, se não é verdade, se é fake news, se não é. E vou deixar outros vídeos aqui depois comentando mais sobre o assunto, falando mais, mas desde já na data de hoje, dia 5 de março de 2023, Pedro Rodrigues Filho, nascido em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, na data dia 30 de outubro de 1954. Pedro Rodrigues Filho nascia, mais conhecido no Brasil e fora do Brasil como Pedrinho Matador, o homem que mais tirou cadeia no Brasil e no mundo e saiu. Pedrinho tinha cumprido 34 anos e depois teve um outro episódio, uma outra coisa que tinha acontecido já dentro da prisão em Franco da Rocha, e aí lá teve uma rebelião e depois, quando ele já tinha saído de liberdade aos 34 anos, revogou e ele acabou ficando mais 7, 7 anos, beirando 7 anos. Sei que no total deu 42 anos, 42 anos de cadeia, Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, eu fui o cara que estendi a mão pra ele, eu fui o cara que ajudei ele quando ele saiu da cadeia, fui aquele homem do amigo, aquela pessoa que fortalece, aquele cara que deu luz à vida do Pedro, a gente escreveu o livro junto, a gente escreveu uma história junto, canal no YouTube, Instagram, várias entrevistas, vocês podem procurar na internet, no Google, tudo, meu nome é Pablo Silva, junto a gente criou vários conteúdos, dando uma visão, né, pra quem tá na vida do crime, pra aquelas pessoas que se encontram meio perdidas, aquelas pessoas que se encontram com problema com álcool, com droga, problemas familiares, a gente recebia muita mensagem, a gente, é... E aí E aí